Bem, boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa reunião pública da diretoria. Haverá uma pequena alteração na sequência. O doutor Fred vai explicar e já chamar o próximo item. Então, só informando que haverá uma inversão, de forma que a gente vai chamar o item 5 e, na sequência, o item 13. Então, item 5, processo 48.500.4004.2014.66. Proposta de reabertura de audiência pública 57 de 2014, com vistas a colher subsídios e informações para a proposta de simplificação da análise de estudos de PCHs. Diretor Lator, doutor José Jorosa. Em 14 de outubro de 2014, a diretoria colegiada ANEL decidiu pela abertura de audiência pública no período de 16 de outubro a 17 de novembro de 2014, com o objetivo de obter subsídio para a proposta de resolução normativa que estabelece condições e prazo para ressarcimento aos agentes participantes do MRE, por geração de garantia, geração abaixo da garantia física otorgada nas unidades elétricas, não despachadas centralizadamente, e de alterar a resolução normativa 343 de 2008. Foi realizada em 13 de novembro de 2014, sessão presencial na sede da ANEL. Em 19 de 12 de 2014, por meio da resolução 645, as atribuições da SGH foram incorporadas pela SCG. É o relatório. Vai haver uma apresentação técnica pela Ludmila. Boa tarde, senhores diretores. A gente vai tratar da revisão da resolução 343, que trata do processo de outorga de PCH. A resolução 343 já está passando o processo de revisão. Ela foi submetida à audiência pública nº 057, de 2014, e teve uma sessão presencial. Da audiência pública 057, foram recebidas 88 contribuições. Durante a vigência da... Após a audiência pública 057, a luz das contribuições recebidas e a luz da reestruturação da ANEL, na qual a SCG recebeu as atribuições da SGH, entendeu-se por bem propor novas alterações, novos avanços à proposta de minuto que já havia sido submetida à audiência pública. Então, a audiência pública 057, ela tratou principalmente da análise e aprovação do projeto básico sem o licenciamento ambiental. Os avanços que a gente entende como oportunos é manter a análise antes do licenciamento ambiental e da reserva de disponibilidade hídrica, e o fim do recebimento e da aprovação do projeto básico, e seria apenas recebimento do sumário executivo. Como avanço, a gente entende, por oportuno, alterar até mesmo a emenda da resolução. A 343 hoje tem como emenda a descrição do registro, elaboração, aceite, análise, seleção e aprovação do projeto básico. A gente entende que a 343, ou a sua resolução revisada, ela deve ter por foco a outorga de PCH. Então, na proposta, a gente sugere uma emenda que trata dos requisitos e procedimentos para a obtenção de outorga de autorização de pequenas centrais hidrelétricas. Então, o foco dessa proposta é na outorga de PCH. E a análise dessa PCH, dos estudos que estão sendo apresentados, com base na definição do aproveitamento ótimo e no uso adequado do potencial hidráulico. Então, a gente parte do pressuposto que os principais parâmetros definidores do aproveitamento ótimo e do uso adequado do potencial hidráulico já estão definidos e já foram analisados na etapa dos estudos de inventário. Então, os parâmetros de queda, potência, fator de capacidade, série de evasões hidrológicas, eles já foram analisados no inventário e no processo de outorga a gente verificaria a adequação desses parâmetros ao que já foi aprovado pela ANEL. A proposta é que a ANEL não mais receba os projetos básicos das PCHs. Receberíamos apenas um sumário executivo que conterá os principais parâmetros de verificação do uso do potencial hidráulico. Esse sumário executivo traz as informações que a ANEL efetivamente analisará para verificar a aderência ao aproveitamento ótimo de acordo com o inventário aprovado. Então, esse sumário executivo trará a ficha técnica do empreendimento com suas principais características, as anotações de responsabilidade técnica, as informações do estudo do inventário, informações sobre os levantamentos topográficos, informações sobre os estudos hidrológicos e dimensionamento das estruturas extravasoras e os parâmetros necessários para o cálculo da garantia física. O processo de outorga de PCH teria início com o registro de intenção outorga de autorização. Esse registro pressupõe um aporte de garantia, somente um registro por aproveitamento, análise do histórico do requerente, e um intervalo de 60 dias entre a revogação e a solicitação de um novo registro pelo mesmo interessado. Após o registro de intenção outorga de autorização de PCH, o interessado terá um prazo de 14 meses para elaborar o projeto básico. Apesar da... pressupõe a elaboração do projeto básico, mas a entrega na ANEL do sumário executivo, das ARTs e do arranjo geral. A ANEL fará análise do sumário executivo e verificando a sua adequabilidade ao uso adequado do potencial hidráulico e ao inventário aprovado, a ANEL emitirá um despacho atestando a adequabilidade do sumário executivo. Com a publicação desse despacho, poderá ter início o processo de emissão de outorga de recursos hídricos, a ANEL solicitará a declaração de reserva de disponibilidade hídrica, e o interessado poderá ir até o órgão ambiental requerer o licenciamento ambiental pertinente. Como esse despacho vai ser emitido antes do licenciamento ambiental e da DRDH, e ele vai ser requisito apenas para a emissão da outorga, estamos sugerindo que ele tenha uma vigência de três anos, prazo que a gente entende como adequado para que o interessado tome as providências para conseguir o licenciamento ambiental. Após a obtenção do licenciamento ambiental e da reserva de disponibilidade hídrica, será dado início ao processo de outorga. Na proposta inicial, previa o ressarcimento financeiro, no caso da usina não performar, em termos de garantia física, aquilo que havia sido analisado e aprovado. A gente entende que, hoje, já se dispõe de instrumentos regulatórios para fazer a ferição da garantia física, que é aprovada. Existe o decreto 2655 de 1998, que propõe, que estabelece a revisão da garantia física a cada cinco anos, a portaria do Ministério 463 de 2009, que estabelece a revisão das garantias físicas, a metodologia, e a resolução da ANEL 409, que define os critérios e procedimentos para a participação no MRE. Com mais nesses instrumentos, e na ideia de simplificação do recebimento e da análise dos estudos, a gente está se propondo a retirada do ressarcimento financeiro que havia sido proposto na audiência pública. Na primeira proposta, a ANEL não faria nenhum tipo de análise nos parâmetros apresentados e propunha o ressarcimento. A gente retira o ressarcimento, mas ainda no espírito de simplificação, a gente vai fazer uma análise dos parâmetros adequados ao uso do potencial hidráulico. Então, nessa proposta, serão avaliados os níveis operacionais da usina e a sua relação com os aproveitamentos de montante ou de juzante. Será verificada a queda bruta do aproveitamento no projeto básico em relação à queda bruta do estudo de inventário. Será avaliado também potência e fator de capacidade em relação ao projeto básico e ao estudo de inventário e a curva de permanência de vazões. Com base nesses parâmetros, a gente vai aferir a qualidade dos estudos e a sua aderência ao potencial hidráulico. E é o estudo de inventário que foi aprovado. Ainda consta dessa proposta que está sendo agora submetida à diretoria, a redefinição das características de IPCH. Hoje, a característica de IPCH está definida na resolução 652, com base na potência e na área inundada. A gente está propondo uma redefinição, mantendo a potência até 30, a área inundada até 13 km², ou no caso de reservatório, que tem uma área de drenagem superior a 13 km², que promova a regularização do rio. E a proposta de revogar a resolução 652 de 2003. Nessa proposta também, a gente está recomendando a alteração do prazo da outorga de 30 para 35 anos, visando uma isonomia com as outorgas emitidas pelo MME. E esse ponto, especificamente, já foi consultado, já foi feita uma consulta à Procuradoria da ANEL e houve manifestação de que isso pode ser feito desde que via regulamentação. Como regra de transição, a gente está propondo a revogação da 343, o prazo de até 14 meses para a readequação dos projetos básicos que já estão na ANEL, como a ideia é simplificar a análise da agilidade e aprovação dos projetos, a gente entende que essa readequação visa trazer benefício para os interessados que já têm projetos aprovados aqui. E, quanto às regras de seleção e hierarquização, elas permanecerão as mesmas da 343 para quem já tinha registro aqui na agência, fechando as portas após 60 dias da publicação da resolução. É isso. Obrigada. Obrigado, Ludmira. Procuradoria. Trato-se aqui de proposta de abertura de audiência pública para a revisão da resolução 343. Esse ponto destacado na apresentação técnica de fato foi objeto de análise da Procuradoria e, no nosso parecer, essencialmente, a nossa avaliação foi que, se inicialmente havia uma disposição em decreto do prazo de 30 anos, na medida em que esse decreto foi revogado, restou a competência delegada para a NEL de expedir atos autorizativos e, por conta da teoria dos poderes implícitos, se a gente tem o poder de outorgar e, dado que não há nenhuma restrição legal ou regulamentar, cabe a NEL disciplinar isso, mas não por um ato singular e, sim, por uma resolução normativa como, de fato, é o que está sendo proposto aqui. O fundamento nosso de competência está no artigo 3º, inciso 19 da lei 9427, a competência de expedir atos autorizativos está delegada para a NEL no artigo 3º A, inciso 2º da lei 9427, o decreto 4970 de 2004, entende à Procuradoria que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. Bom, senhores, trata-se, então, de propósito de aprimoramento nessa minuta de resolução normativa que foi submetida à P57, com visa simplificar os processos, os procedimentos de análise de estudo de PCH. E nessa audiência pública, aberta para contribuições por 30 dias, com realização de sessão presencial, e teve um recebimento de 88 contribuições de 30 instituições ou pessoas físicas. E das principais propostas submetidas à PIA, destaque-se o ressarcimento financeiro, no caso de não convergência entre a garantia física, capacidade de geração e exigência de licenciamento ambiental e da declaração de DRDH, somente para emissão da outorga. Com base nas contribuições recebidas e tendo em vista as alterações estruturais promovidas pela ANEL, que resultaram na incorporação de atividades de gestão do potencial hidráulico pela ESG, foi constatada a oportunidade de promover avanços ainda mais significativos na simplificação dos procedimentos de análise do estudo de PCH. E o cerne da proposta de simplificação das análises de PCH é a avaliação da aderência dos estudos aos parâmetros definidores do aproveitamento ótimo e ao uso adequado do potencial hídrico, imputando ao interessado a assunção da devida responsabilidade técnica acerca das informações prestadas. Nessa premissa, as análises estarão centradas nas informações fornecidas pelo interessado, nas anotações de responsabilidade técnica e na avaliação de alguns parâmetros indicativos apropriados do uso do potencial hidráulico. Desta forma, a proposta a ser submetida à nova audiência pública estabelece a dispensa de um interessado apresentar na ANEL o projeto BAD de uma PCH, mas sim um sumário executivo dos estudos envolvidos. E esse sumário será uma compilação do projeto básico e trará de forma organizada, além das principais características do estudo, os elementos necessários à análise da ANEL. Além disso, o referido sumário deverá ser assinado pelo presidente da empresa e pelo responsável técnico pelo projeto. A exigência do sumário executivo não dispensa o interessado da elaboração do projeto básico, o qual deverá ser elaborado em um prazo de até 14 meses e deverá ser mantido com a empresa para fiscalização da ANEL. Caso a ANEL verifique que o projeto básico não foi elaborado, o interessado perderá o direito àquele eixo e ficará impedido de solicitar novos registros por 24 meses. A análise do sumário executivo focará os seguintes elementos queda bruta, potência e fator de capacidade, além dos parâmetros necessários ao cargo da garantia física, principalmente a série de brasões hidrológicas observadas o parâmetro já aprovado nos estudos de inventário. Importante, pontuar que os avanços propostos não irão comprometer a qualidade das informações avaliadas. É considerado nos calcos da garantia física das usinas, a simplificação visa realizar uma análise focada no potencial hidráulico sem prejuízo da avaliação da adequabilidade das informações prestadas. Isso, posto da percepção de que a análise simplificada dos estudos permite trazer agilidade ao processo sem, no entanto, comprometer a verificação da qualidade das informações, a nova proposta retira o chamado sinal regulatório que previu o ressarcimento financeiro em caso de a usina não entregar a garantia física calculada. E, adicionalmente, é importante ressaltar que, além da análise dos dados fornecidos pelos interessados, pretende-se assegurar que a garantia física seja calculada com base em informações apropriadas, pois o setor elétrico já dispõe de instrumentos para acompanhamento de verificação da geração de usina frente à garantia física calculada. E esses instrumentos definem até mesmo quais as consequências para os casos dos empreendimentos que não apresentarem o desempenho esperado. E esses instrumentos são a portaria 463 do MME, que trata a metodologia para o cálculo dos montantes da garantia física, das revisões extraordinárias, da resolução 409-2010, que estabelece os critérios de procedimento para participação do empreendimento de elétrica não despachado centralizadamente no MRE. E o requerimento dos interessados para estudar um eixo inventariado será analisado pela ANEL, considerando, primeiro, o prazo de 10 dias contado da publicação do disparo de aprovação do respectivo estudo inventário, inexistência de registro concedido para o mesmo eixo, ordem cronológica de protocolo de solicitação, intervalo de 60 dias entre a revogação do registro e a solicitação do novo registro para o mesmo eixo, pelo mesmo interessado. Pela proposta, não haverá dois ou mais interessados estudando o mesmo eixo, sendo o registro concedido a um interessado e para aquele que primeiro apresentar o requerimento. Ao eliminar os processos de disputas por eixo, pressupõe-se o maior rigor da ANEL na análise do período de registro. Assim, além de uma majoração no valor da garantia do registro, propõe-se que seja avaliado o histórico do interessado no desenvolvimento dos estudos, na viabilização dos outros empreendimentos de autorgado e na qualidade das informações apresentadas. Após a concessão do registro, o interessado terá um prazo de até 14 meses para elaborar o projeto básico e, concluído o estudo, o interessado apresentará à ANEL o sumário executivo e as respectivas RTs. Uma vez avaliado o uso adequado do potencial hidráulico, a ANEL publicará despacho não mais aprovando o projeto básico, mas atestando a adequabilidade do sumário executivo. E a análise do sumário executivo e a publicação do despacho precederá de emissão de licença ambiental e da DRDH, nos modos já propôs na AP57. Esses documentos serão exigíveis apenas para emissão da autórgada. Assim, entendeu-se por necessário fixar prazo necessário às tratativas com os órgãos ambientais, evitando-se a emissão de um documento sem vigência definitiva, o que poderia induzir à criação de reservas de mercado. Dessa forma, os despachos terão vigência de três anos. Fim desse prazo, caso a empresa não requira a autórgada, deixando de apresentar os documentos necessários, o despacho perde sua eficácia. Após a publicação da nova resolução normativa, todos os processos de otorgue sob a égide da resolução 395-98-343-2008, que estejam nas etapas de registro, aceite ou que estejam em análise, ou seja, aqueles que ainda não tiveram os projetos básicos aprovados, deverão se adequar à resolução proposta. Para tanto, será oferecido um prazo de até 14 meses para retirar dos projetos básicos e apresentação do sumário executivo e dos ART. Caso os interessados não promovam as adequações, perderão o direito ao eixo. Os aproveitamentos de IPCH para os quais já existam registros ativos para elaboração do projeto básico anteriores à data de publicação da resolução proposta e mais de um interessado serão selecionados e hierarquizados no termo da resolução 343-2008 e na resolução 395 a que se aplicar. Para os aproveitamentos com registros publicados até a data da publicação da nova resolução, serão aceitos novos registros de até 60 dias, os quais serão hierarquizados no termo da resolução 343. Na proposta a ser submetida à audiência pública, a SCG propõe ainda a inserção de três assuntos relevantes no aprimoramento do regulamento das outorgas do PCH. São eles, revisão dos critérios para enquadramento do PCH definido atualmente na resolução 652-2003, alteração do prazo de vigência das outorgas de 30 para 35 anos e a regulamentação da lei 13.097 que alterou o limite das usinas em capacidade reduzida dispensada de outorgas. Quanto à revisão dos critérios de enquadramento do PCH, a reforma do normativo vigente visa definir PCH em termos da potência e considerando um reservatório de até 13 km². Excepcionalmente receberia um enquadramento de PCH usinas com reservatório de acumulação cuja área seja superior a 13 km². Ficaria mantida a excepcionalidade prevista na resolução 652 referente ao empreendimento cujos reservatórios tenham sido baseados em outros objetivos que não só a ação de energia elétrica. Um aprimoramento proposto pretende viabilizar a implantação de reservatório nas cabeceiras dos rios e que promova a regularização da bacia, diminuir as distorções dos projetos que mascaram o potencial alto ótimo apenas para atender a resolução 652. Além de incluir projetos que possuem área de reservatório maior que os atualmente permitidos, mas estão restritas à calha natural do rio. Quanto à alteração dos prazos de vigência das autórgues de autorização de 30 para 35 anos, o objetivo é tratar de forma isonômica os atos de autórgues de autorização expedidos pela MME e pela ANEL. As autórgues emitidas pela MME para usinas que comercializam energia nos leilões regulados dos ACR tem vigência de 35 anos, ao passo que os atos de autor emitido pela ANEL para usinas que comercializam energia no ambiente de contratação livre, o ACL, vigoram por 30 anos, ou seja, 5 anos a menos. A ESG, por meio do número 1.287 de 13, consultou a Procuradoria Geral da ANEL acerca do assunto e essa concluiu por meio do parecer 5.61 de 13, no sentido que ser possível aplicar as autorizações de geração para empreendimento entre 1 e 50 MW, por analogia ao prazo limite de 35 anos das concessões de geração previsto na Lei 9074 de 95, recomendando que o tema seja levado à audiência pública. Por fim, faz necessário regulamentar o disposto da Lei 3097 de 15, que ampliou o limite de potência definido na Lei 9074 de 1 para 3 MW para usinas dispensadas de concessão, permissão e autorização. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 9074, a ESG propõe manter os direitos dos empreendedores titulares de registros ativos para desenvolvimento de projetos base de usinas abaixo de 3 MW antes da publicação da Lei 3097, pelo prazo de 3 anos a partir da publicação da nova resolução. Nesse prazo, os empreendedores deverão licenciar e construir a usina, comunicando a anel e a implantação desses empreendimentos. Durante esse tempo, outros interessados não poderão construir aproveitamentos hidráulicos nos trechos dos rios em que estejam previstos os aproveitamentos objetivos de registros ativos. Passado esse período, a hipótese de algum titular de registro ativo não comunicará a neoimplantação do empreendimento, a vigência do respectivo despacho de registro ativo será anulada e os outros interessados terão a possibilidade de explorar o potencial hidráulico. Nos casos em que os dois interessados tenham registros para a elaboração de projetos básicos para o mesmo aproveitamento, ambos os registros ativos serão mantidos. A exploração do potencial hidráulico se dará por aquele empreendedor que viabilizará a construção da usina, obedecendo ao mesmo prazo de 3 anos concedido para os empreendimentos sem concorrência a partir da publicação da nova resolução. Pelo exposto e considerando o que consta do processo em tela, voto por reabrir a audiência pública 057-2014 e realizar-se no período de 14 de maio a 12 de junho com a realização presencial presencial no dia 10 de junho de 15 em Brasília, DF. É o voto. Em discussão. Senhoras e senhores diretores, tenho algumas observações a fazer. Primeiro, quero parabenizar a Ludmilla pela didática apresentação técnica promovida, que permitiu a boa compreensão do instrumento que está sendo submetido à audiência pública. Depois, colocada a importância das piscinas centrais hidrelétricas para o setor elétrico brasileiro. nós temos um historiando aqui, praticamente, esse tipo de empreendimento começou a ser explorado com a criação da ANEL em 98. E andamos em um ascendente até 2008, quando outorgamos praticamente 650 megawatts naquele ano de 2008. E depois, o cenário seria, digamos assim, o ano de 2008 foi o ponto de inflexão. Depois, nós entramos em uma descendente, o que culminou com 2014, otorgando menos de 200 megawatts desse tipo de potência. Então, começou-se um debate grande com a sociedade, com as duas associações representativas desse segmento e também imbuídos de um propósito aqui dessa diretoria colegiada, que é simplificar procedimentos para os agentes e simplificar rotinas para os servidores. Nesse sentido, a gente começou a reavaliar os dois instrumentos que tratam desse segmento, que é justamente a resolução que ora se coloca em audiência pública que trata da análise do projeto básico e a resolução que trata do inventário, que está em minha relatoria e em breve terei a oportunidade de trazer aqui para o colegiado para submeter a aprovação dos senhores. Mas o importante a se dizer é que nós avançamos bastante na resolução que trata da análise de projeto básico. Me pegando a um dos conceitos que Ludmilla colocou na sua apresentação, que do ponto de vista técnico, a análise a ser realizada pela ANEL deve ter foco e deve ser balizada pelas disciplinas definidoras do potencial hidráulico, que são definidas no estudo de inventário, que é a queda, a vazão e a energia correspondente. Ora, se nós temos que ter foco no potencial hidráulico e foi esse um dos balizadores, um dos princípios balizadores na concepção dessa resolução, dessa atualização da 343 de 2008, então, se a queda no inventário é igual à queda no projeto básico, a vazão do inventário é exatamente a que deve ser empregada no projeto brásico e que a energia no inventário é aquela definida para que as PCHs utilizem a mesma ferramenta, inclusive hoje com maiores aprofundamentos no próprio inventário. Então, por que refazer toda essa análise e todos esses cálculos na análise do projeto básico? O próprio conceito da resolução já presume esses critérios e agora é o que a gente começa a praticar. Então, nós estamos quebrando um paradigma com a edição dessa resolução e o desafio da ANEL é a simplificação da análise dos projetos básicos, pois, conforme colocado na própria sustentação oral e corroborado pelo voto do relator, os dados de análise do projeto básico são exatamente aqueles que são reproduzidos dos estudos de inventários já aprovados. Então, nós estamos aqui avançando nos regulamentos, refletindo essa questão dessa análise nos projetos básicos. E nós tínhamos uma agenda para o segmento de PCH incorporavam cinco atuações da ANEL. A primeira é a questão da hierarquização daqueles empreendimentos que estão aqui em disputa sob a edição da resolução 395 e isso está resolvido. Praticamente todos analisados, eu estou aqui com os dados e poderei apresentar logo mais. A segunda agenda foi uma consulta pública de número 10 de 2012 que trata dos critérios para o enquadramento de PCH, onde havia-se uma necessidade de atualização desses critérios, tendo em vista que os rios, os potenciais de alta queda já foram bastante explorados e nesses potenciais de alta queda, de fato, a gente observa a formação de reservatório. Agora, o potencial remanescente a ser explorado em sua grande maioria são os potenciais de baixa queda e nos potenciais de baixa queda, a área inundada, apesar de ser grande, é a própria calha do rio e o regulamento carecia de ser atualizado para refletir isso, porque o regulamento atual presume um reservatório de 3 km² e, caso seja maior que 3 km, é permitido uma extensão até 13 km, mas obedecido uma fórmula, uma fórmula em que a área do reservatório está associada à potência instalada do empreendimento e à queda bruta também. Então, a fórmula que hoje é de uma resolução antiga, é de uma resolução acho que ele é de 2001, não é isso? 2002? 2002? Nós estamos em 2015, praticamente 13 anos se passaram, era um regulamento que carecia de atualização e vejo agora na proposta relatada pelo Dr. Jurosa a gente trazendo essa atualização. A terceira ponto da nossa agenda é a audiência pública 13 de 2013 que trata dos procedimentos para a realização do inventário que após um exaustivo debate aqui na agência e com a sociedade e com as associações do setor nós estamos já em vias conclusivas e nas próximas sessões estaria apresentando aqui ao colegiado. O quarto ponto da agenda era aquela questão da audiência pública 68 de 2012 que tratava dos parâmetros regulatórios das pequenas centrais hidrelétricas esse assunto está superado inclusive foi até da relatoria do diretor Romeu a gente cancelou o interesse de agir nessa audiência pública. E por fim o último ponto da agenda é a audiência pública 85 de 2013 que trata da comercialização de energia elétrica e essa comercialização traz um ponto importante para o segmento de pequenas centrais hidrelétricas porque na regulamentação existente a que está em vigor hoje os empreendimentos de fontes alternativas que é o rol em que se incluem as PCHs podem comercializar energia com carga entre 500 kilowatts e 3 megawatts é um universo específico para fontes alternativas porque cima de 3 é apenas consumidor livre qualquer fonte pode mas as alternativas como é o caso da PCH podem explorar esse universo e que hoje as unidades consumidoras consideradas são sob titularidade da mesma pessoa jurídica e na audiência pública que nós estamos aqui já em fase conclusiva de número 85 2013 a gente está ampliando esse universo estamos ampliando esse universo para um novo conceito que é unidades consumidoras sob titularidade da mesma pessoa jurídica ou de suas controladas então o mercado em que esses agentes podem atingir caso queiram continuar atuando no mercado livre ele é ampliado então seriam os 5 pontos da nossa agenda que traçamos ano passado e estamos praticamente exaurindo aqui quase todos eles de forma positiva eu também não posso deixar de citar aqui alguns avanços como foi aquele fórum que a ANEL promoveu em 24 de abril de 2014 o fórum de PCH onde reunimos aqui na ANEL toda a política industrial todo o pessoal do licenciamento ambiental e todo o pessoal que atua na área técnica e na área de equipamentos e fizemos um grande debate que ele se materializa hoje com o avanço dessa resolução que está sendo submetida à audiência pública também outro ponto fruto dessa grande discussão que promovemos foi a edição em 2015 nesse ano da lei 13.097 que amplia o universo do registro que antes era de usinas hidráulicas de 0 a 1 mega de potência instalada agora passam de usinas de 0 a 3 megawatts então nós ampliamos o registro para 3 megawatts tivemos também um convênio com a BMF Bovespa para realizar a gestão das garantias e a questão da gestão das garantias ou seja da custódia e da execução das garantias para estudo e construção desses empreendimentos então foram todos avanços significativos que vão permitir uma agenda positiva para o setor e que a gente já pode observar resultados isso é o que foi feito agora o que está em curso o que eu poderia citar são dois pontos primeiro essa questão da articulação com o órgão ambiental onde nós estamos querendo desenvolver uma agenda de P&D para que uniformize os procedimentos de análise ambiental desses empreendimentos com todos os órgãos estaduais isso aqui está em pleno andamento e a outra questão seria uma atualização do decreto 5163 de 2004 o que diz respeito a contratação de geração distribuída que todas as distribuidoras podem contratar até 10% do seu mercado de forma direta sem participar dos leilões promovidos pelo governo federal entretanto hoje esse regulamento não está tendo efetividade em função de uma disposição do artigo 36 inciso 5 desse decreto que diz respeito ao repasse às tarifas e o repasse hoje ocorre pelo valor do EVR que é a média de preço do leilão estruturante então a gente precisa de uma atualização dessa redação para que esse mecanismo possa ter de fato plena eficácia bom senhores diretores como eu disse o mercado já começa a responder a essas iniciativas fato é que no mês de fevereiro de 2015 já diante desse novo cenário a gente observa um registro aqui na ANEL de 30 projetos básicos para serem desenvolvidos nós estamos falando senhores diretores de praticamente 700 megawatts que foi apresentado aqui para estudo de projeto básico não é inventário não já é projeto básico desenvolvimento de usina considerando que em janeiro já foram 131 megawatts ou seja então o mercado ele responde de imediato a essas iniciativas da agência e que no diz respeito aos registros também de CGH diante da mudança da lei nós tivemos então em fevereiro também 11 registros dessas usinas de 0 a 3 megas o que representa 17 megawatts como a usina de pequeno porte eu acho que é um número representativo em março já foram 9 registros totalizando 8 megawatts ou seja é todo um avanço que está acontecendo nessa cadeia e o que a gente pode dizer que esse avanço ele só foi possível devido a todo o empenho dos servidores da agência nacional de energia elétrica envolvidos nesse processo conversando com o superintendente da área doutor Elvio nós identificamos que são 25 servidores envolvidos nesse desafio imbuídos desse propósito e que com essa essa boa orientação a gente já observa resultados efetivos o que a gente pode dizer é que muito foi feito já nesse segmento mas ainda temos muito por fazer e que e sobre o regulamento que que está posto eu teria uma observação a fazer doutor Jurosa o primeiro diz respeito deixa eu só o primeiro ponto que eu tenho para colocar diz respeito eu não vejo aqui no regulamento nenhuma referência a questão de diretrizes para elaboração de serviços de cartografia e topografia acho que esse é um elemento importante no processo que deu muita discussão no passado mas eu compreendo até aqui do que foi colocado por Ludmilla na sustentação oral é que essas diretrizes elas vão ser bem refletidas na questão do inventário tendo em vista essa mudança de foco na instrução do processo na análise do projeto básico então talvez fosse interessante não nesse regulamento mas naquele que trata do inventário a gente fazer considerações a respeito dessa questão dos serviços de cartografia e topografia para que não haja mais dúvidas entre o que a agência requer e a questão de como os empreendedores interpretam essa questão que hoje é um cenário digamos assim que ainda não está um pouco obscuro nessa questão de projeto de pequena central hidrelétrica e o outro ponto que eu chamo a atenção a matéria está indo para a audiência pública eu vi aqui na norma que está indo para a audiência pública no artigo 4º inciso 3º da minuta de resolução que está submetido à audiência pública diz respeito ao registro para a exploração do projeto básico onde que a gente a gente privilegia a ordem cronológica do protocolo da solicitação na ANEL como a matéria está indo para a audiência pública eu peço que aqueles que nos acompanham deem uma especial análise e tenham uma especial reflexão nesse ponto eu não sei se no caso do projeto básico essa forma seja mais recomendada ou talvez a gente continue convivendo com o cenário de disputa e dirimindo essa disputa por questões de terra porque aquele que primeiro pede a solicitação para a elaboração do projeto básico e fecha a porta geral a gente volta a dar valor à informação é uma análise assim também imediata que faço talvez não seja interessante aquele que tem a informação privilegiada pode ter algum tipo de benefício a reflexão que faço a matéria vai para a audiência pública eu gostaria de ouvir os participantes da audiência pública nesse sentido no mais eu só quero colocar que a que a transparência com que a gente com que a gente a agência nacional de energia elétrica atua ela traz eficiência para o processo prova é o estágio que nós nos encontramos com o avanço dessa resolução e em breve com a resolução do inventário e que o controle social essa interação com a sociedade e com as associações do setor ele leva a um melhor controle da regulação a ser posta e tudo isso buscando sempre o benefício da sociedade brasileira eu queria fazer uma colocação a respeito da cartografia se nós estamos simplificando a análise do projeto básico é porque nós temos que assegurar que no inventário está muito bem feito então é lá no inventário que nós temos que ter a cartografia a parte hidráulica toda muito bem elaborada então justamente para não acontecer o que se faz hoje faz no inventário e faz de novo no projeto básico aí você faz uma análise de novo da mesma coisa então eu acho que não é aqui mesmo o local e sim na resolução do inventário que está com o diretor André para fazer aí o encaminhamento da alteração da resolução quanto ao ponto da análise do projeto básico e por um só eu optei por levar dessa forma porque eu acho que a gente tem que ouvir a sociedade se é isso também que eles querem porque eu não sei a gente não pode partir sempre do pressuposto de informação privilegiada porque senão nós já estamos partindo do pressuposto que dentro da agência ou estão se fazendo negócio com isso daí então é ruim então a gente coloca desse jeito vamos ver as contribuições que vem nessa área ok então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator o proclamado que a diretoria decidiu por reabrir a audiência pública 57 de 2014 realizar-se no período de 14 de maio a 12 de junho de 2015 com a realização de sessão presencial no dia 10 do 6 de 2015 em Brasília próximo item e aí e aí